Olá pessoal, domingo, 8 horas da manhã, o último dia da Brasil FurFest mais intensa de todos os tempos. Do tamanho que foram as programações de sexta e sábado, pô, dá a impressão que a Brasil FurFest não vai terminar hoje, vai terminar a terça. Eu queria avisar de antemão os nossos telespectadores uma coisa. A Brasil FurFest optou por fazer algumas mudanças no seu modelo, no seu formato, e o que acontece? Os nossos vídeos aqui do Zipper nas Costas vão se concentrar, de agora em diante, muito mais na interação minha e entre as pessoas, for suiters ou não, e do que em eventos que aconteçam durante a Brasil FurFest. Eventos feitos em formato de auditório, como cerimônias de abertura e encerramento, campeonato de dança, vão aparecer muito menos imagens desses eventos a partir de agora, apenas flashes de longe, devido a essas mudanças que foram, optou-se por fazer essas mudanças no modelo da Brasil FurFest, e do qual eu não tenho o menor controle ou responsabilidade sobre isso. O único evento durante a Brasil FurFest que continua idêntica à nossa cobertura é a for suit parede. Espero que os vídeos oficiais desta Brasil FurFest possam ser liberados o quanto antes para vocês poderem curtir os eventos que aconteceram, a cerimônias de abertura e encerramento, do jeito que elas devem ser mostradas aqui, com toda a qualidade, com ângulos favoráveis, e é isso aí Brasil. Brasil, e sim, que coisa, Brasil FurFest 2018 vai pro ar antes da Brasil FurFest 2017. Na 17, aconteceram alguns, eu, Igor C. Barros, cometi alguns erros, que eu me esforcei ao máximo para não cometê-los agora, e eu acho que eu consegui. Bom, portanto vamos aguardar os vídeos de lá e os vídeos de cá. A gente vai ficando por aqui com esse mini-vlog aqui direto de Santos, não sei quantos mais vídeos eu vou gravar aqui, nesta sensacional cidade que já faz parte da minha vida desde antes da Brasil FurFest começar. E é isso aí, até o próximo vídeo. Zíper nas costas, o amor está lá. Zíper nas costas, o amor está lá.